Bom, hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que toda vez que um governo tenta resolver um problema, somente piora. Por exemplo, a bola da vez é o seguinte, Marina Silva anuncia uma criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, ou seja, uma força-tarefa, seja ela ditatorial, no nome da caneta, ou de força expressiva, que vai combater a mudança climática. Interessante, antigamente a Rede Globo adorava falar aquecimento global, mas aí nós estamos vendo neve no Nordeste e de repente não dá para falar mais que é aquecimento global. Mas sabe que como a lei dessa pode arregaçar com a sua vida? Você simplesmente não vai poder mais ter fazenda, não vai poder mais ter sítio. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso acontece nos Estados Unidos, se você tentar captar água da chuva sem o pleno consentimento das autoridades cabíveis, isso aí é uma autoridade cabível, você pode ser multado, taxado e preso. Então eles geram uma multa em 3 mil, 4 mil dólares e ainda fazem uma prisão preventiva em você. Ou seja, o governo quer o tempo todo mandar na sua vida, não pense que é só no Brasil e no mundo todo. Por exemplo, na França, mesmo no inverno, você passando necessidade pelo frio, se você colocar o fogão a lenha na sua casa e o governo descobrir, você é taxado e preso. Se você, de repente, falar, eu vou pegar o fogão a lenha, uma lareira, eu vou lá esquentar aqui no meu fogão a lenha para fazer comida e esquentar a casa. O que vai acontecer? Eles vão dizer que isso está poluindo o meio ambiente e vão te prender, ainda que o frio seja severo. Antigamente falavam de aquecimento global, hoje em dia mudou o nome para mudança climática. E assim vai nos países, campeão. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você tiver vaca, você pode produzir leite para consumo próprio, mas você não pode vender para terceiros, você pode ser preso. E aí é toda uma marco de talha conseguir vender o leite de leite. E isso vai chegar no Brasil, é isso que eu estou te falando. Irmão, o Brasil acabou, o Brasil já é... Irmão, tudo o que nós estamos passando nessa desgraça já aconteceu na Europa. Acorda, abre seus olhos, cabalhãozinho. Unificação das moedas. O que aconteceu? O que é o euro? O euro é a unificação das moedas. Um governo que manda em todos os países. O que é o euro? O que é o Fórum Econômico Mundial? Um governo que manda em todos os países. Já fizeram isso na Europa. Agora estão fazendo no Brasil. Ah, mas a vida na Europa é muito boa. Muito boa no Instagram. Muito boa para quem está vendendo passagem aérea, para quem está vendendo sonho europeu. Não é porra nenhuma, é um saco a Europa. Essa é a verdade. É um saco. Qualquer um que vai voltar para o Brasil. A única diferença é que nesses países você tem segurança, comparado ao Brasil, astronômica, e você tem também uma condição financeira favorável à sobrevivência. Com um salário você consegue realizar mais conquistas do que com 10 no Brasil. Só que os problemas são exatamente os mesmos. Por exemplo, ideologia de gênero na Alemanha, na França, está absurdo. Vai chegar no Brasil agora. Essa questão em bebês vai chegar agora no Brasil. Já está rolando lá na Europa. Então, coloca na sua cabeça, de uma vez por todas, que tudo isso que você vai enfrentar já aconteceu na Europa. E aí imagina você, produtor de alimentos, você, sei lá, cultivo de peixe. Aí vem o governo e fala, você não pode cultivar o peixe assim. O peixe produz muito, vamos supor, metano. Ah, não pode mais. Agora tem que usar um equipamento que custa 40 mil reais para você suprir o metano. Como se fosse um problema. Aí vão começar a falar, sabe por que eles fazem isso? Olha para a Venezuela. A Venezuela, o povo não planta, o povo não produz porra nenhuma. O povo é totalmente independente do governo. Aí o povo recebe cesta básica, sopa, tripa de boi. E aí, basicamente, o povo não sabe plantar. Fazenda é praticamente proibido nesses países. Ou seja, você não consegue produzir seu próprio alimento. Não produzindo seu próprio alimento, você fica amecendo o governo. Comida é poder. Se você produz seu próprio alimento, você dificilmente vai escutar alguma coisa se o governo fala para você. Agora, quando você é impedido de produzir comida e você depende dessa desgraça, o que vai acontecer é isso. Você vai ficar refém de um sistema. Isso já acontece na Europa. Se você chegar no europeu, por exemplo, Ah, eu quero comprar uma fazenda. Você já viu o estilo de fazenda que é feito nesses países? Por exemplo, você quer botar um pé de mamão, uma bananeira. Você não pode plantar isso, cara. Você não pode plantar. Sempre vai ter um órgão, uma fiscalização que vai impedir você, alegando que isso vai destruir a fauna no clauro, alegando que você vai prejudicar o menino. E vai inventar qualquer coisa. Você não consegue... Inclusive, teve uma pauta esses dias que era para fazer com que os fazendeiros franceses parassem de produzir gado. Aí, qual que é a solução para eles? Ah, vamos pegar uma célula de DNA humano, vamos modificar em laboratório, vamos criar uma carne humana, criada em laboratório, para dar para o povo comer. Que maravilha, que solução maravilhosa, diabólica. Então, infelizmente, coisas como essa só vem para nós a trabalhar. Pense em você, daqui a pouco... E assim, vizinho, é vizinho, é outra desgraça. Porque imagina você, você mora na roça, aí você chegou lá, fez o seu fogo a lenha, você vai lá, colocou uma serpentina, quando você esquenta, bota fogo lá no seu fogo a lenha, você cozinha comida, faz o seu cafezinho, faz o seu bolo, você já esquenta o bolo, já esquenta a água para a criança tomar banho. Aí vem, ah, parte agora, fogo a lenha é por aí, faz mal, aí daqui a pouco, começa a passar na Rede Globo. Salve, salve um francês, salve um alemão. Toda vez que você impedir alguém de acender o fogo a lenha, você está salvando vidas. Disque 0800 4123... E vão ficar nessa. Aí aquele retardado mental, que só sabe assistir televisão, vai pegar o telefone tremendo, chorando, eu estou salvando vidas. Estou ligando agora aqui para a Agência Nacional de Segurança Climática, porque o meu vizinho, ele está matando franceses, porque ele está acendendo o fogo a lenha. Então, meu irmão, a Bíblia já nos ensinava que naqueles dias uns trairão aos outros mutuamente. que a traição será da própria família, de familiares, de amigos. Então, o que você precisa entender é que não é bom você ter vizinho um esperto. Porque se você for acender o seu fogo a lenha, e eu recomendo que acenda, que se dane essa merda. Porque você tem que... A prioridade é a sua vida e a sua família. Porque morto você não resolve problema nenhum. Então, acenda o seu fogo a lenha. Só que aí, se você fizer isso perto de pessoas, elas vão te denunciar. Hoje, hoje, 2023, início do ano, não é proibido ter gado, não é proibido acender fogo a lenha. Mas, daqui a um, dois anos, assim como foi na França, vai ser proibido ter gado da Ipeiro, vai ser proibido acender fogo a lenha. Então, entenderam? O movimento do INST foi feito para tirar as pessoas da roça, que é o lugar que elas deveriam estar, e colocá-las escravos na sociedade. É pra isso que serve esse movimento. Acorda! Então, o que eu estou tentando explicar pra cada um de vocês, é que o governo tentando resolver a questão de segurança climática, não só não resolve porra nenhuma, como vai gerar mais custos pra gente, mais o Ministério da Desgraça, vai gerar mais custos pra gente, mais custos de impostos, e, infelizmente, vão cada vez mais, são diminuindo a nossa liberdade. Vai chegar o momento que você não vai poder nem escolher o que você pode comer. Porque o governo vai ditar o que você pode ou não pode comer. Eu me lembro bem, eu me lembro bem, que existia, eu acho melhor eu mostrar isso aqui, porque se eu não mostrar, as pessoas vão falar assim, o senhor está exagerando, o senhor está exagerando, não é bem assim, não é bem assim, pois bem, eu quero só mostrar uma coisa pra vocês, mas é basicamente o seguinte, no passado, o modelo no passado, pra curar, pra, eu não vou nem poder falar, nem poder falar, eu vou deixar a coisa, eu preciso mostrar pra vocês aqui, mas eu vou deixar pra depois, mas basicamente é o seguinte, vou explicar pra vocês entenderem, num hospital psicológico, ok, sabe como é que eles curavam as pessoas doidas? Eles enfiavam na pessoa, e deixavam uma hora lá dentro, um calibre gigante, a pessoa reclamava, e eles enfiavam, e diziam ele que curava, e aí campeão? E aí? Então, eu estou tentando explicar pra vocês, que nem tudo que esses caras falam, é boa calma, se você tiver o interesse, em comprar algum lugar, pra você poder construir a sua chácara, o seu sítio, certifique-se de não ter pessoas por perto, certifique-se disso, porque, você não conhece a índole de outras pessoas, e esses aloprados, porque na roça é assim, o povo adora uma rede globo, o dia inteiro vendo novela, esses aloprados, vão se convencer, que estão fazendo a coisa certa, e vão denunciar você. Por isso, que eu conselho e que eu dou, pra cada um de vocês, e conselho de pai pra filho, se tiver que escolher um lugar pra morar, mora exatamente no lugar, e não tenha pessoas por perto. Certifique-se de ter uma propriedade ampla, e mora no centro dela, e nas adjacências que não tenha ninguém. Aí sim, você vai poder plantar, vai poder pegar, vai poder ter... que vai sofrer menos. Sofrer você vai, mas vai sofrer menos. Espere que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Vou ficar por aqui, souberto e voules. Fique na paz.